Nintendo, macho! Não, não, Nintendo 64, não! Macho, macho! Peguei isso! Não, macho! Não, não, eu gosto! Macho, macho! Não, eu gosto do Nintendo! É, jovem, Mission Lost Control, desenvolvido pelo time da Ultra Hair, que é a empresa, a equipe, que fez o Telelocation Gemini no Game Jam 64 do ano passado. Nesse ano, eles ficaram em segundo lugar. E é um jogo caseiro, um jogo meio louco do Nintendo 64, pra te explicar melhor o que é isso aí, seria aquele famoso game de pega-bandeira, né? Você toma a bandeira do território inimigo, pra te explicar de uma maneira mais rudimentar e óbvia, assim, do que é a mecânica desse jogo, do que é a função aí que você vai desenvolver como jogador, meu jovem. Claro, o Nintendo 64 é difícil de desenvolver, eles têm todo o nosso respeito por fazer esse jogo para o Nintendo 64, mesmo que ele seja um jogo meio sem nexo, mas ficou em segundo lugar na competição do Game Jam N64 Brew, meu jovem. E vem coisa mais legal por aí. E é interessantíssimo a gente saber que o Nintendo 64 inspira não somente as pessoas que fazem vídeos, fazem modes no hardware, como também aquelas que desenvolvem novos jogos para essa plataforma já tão antiga. É, meu jovem. O Nintendo 64 tem até Linux. Link da ROM, pra quem quiser se aventurar nessa loucura, na descrição. Até a próxima. Tchau, tchau.